valendo valendo muito, valendo com muita força e hoje é literalmente com força, viu Juninho porque eu vou te falar uma coisa eu vi teto preto na hora que a nossa convidada passou na porta já bateu um negócio assim, eu já falei assim, não vou dar conta e já queria deitar e botar as pernas pra cima porque esse 29º episódio Juninho a gente vai conversar com uma pessoa tão especial uma pessoa do mundo fitness mas antes eu queria agradecer a todos vocês que estão nos escutando agora e nos assistindo ao vivo no Youtube, sejam bem-vindos ao 29º episódio do Pó de Dama ao meu lado está aquela linda, maravilhosa a fofa, gostosa Lorena Lore Dias Oi galera, vamos nessa eu acho que hoje a convidada está mais do que especial eu tenho propriedade para falar porque me acompanha há tempos e o teto preto é real eu acho Lore que a gente vai sair daqui eu já vou sair daqui gostosa hoje porque só de falar com a convidada eu sei que eu vou sair gostosa porque eu sou aquela pessoa que vai primeiro dia da academia e já se acha gostosa é isso e aí a gente conversando com a nossa a gente já pega a vibe já pega essa vibe vamos deixar agradecimento aqui ao Ariat Filmes, nosso estúdio maravilhoso que nos recebe que faz essa transmissão de excelência com o meu querido Juninho sem você eu não vivo Juninho eu não sei o que seria de mim sem você ai meu coração gente e aproveitar e pedir a vocês que tasca o dedo aí nesse sininho nessa setinha encaminha para a galera porque a gente vai começar e o papo está maravilhoso e se inscrevam no canal né gente porque a gente precisa fazer isso crescer a gente gosta das coisas que crescem vai crescer músculo hoje não estou falando de músculo Juninho músculos também é um músculo lá né meu Deus vamos entrar nesse assunto com a nossa convidada mas antes vamos apresentar essa maravilhosa prepare-se ouvintes do Poddama para um episódio que vai deixar seus músculos tremendo já falei para vocês que o meu está tremendo né eu dei teto preto como eu falei quando ela passou aqui na porta porque ela é casada tem 29 anos e sim o marido dela entra na vibe dos vídeos e nos treinos vamos descobrir como é que o bichinho faz isso se é por livre ou espontânea vontade ou se é por medo de tomar uma tapa por livre ou espontânea pressão pressão entendeu ou um tapão com esse braço minha gente eu acho que tem a ver eu acho que tem tudo a ver ela é muito divertida para quem acompanha ela nas redes sociais sabe que ela tem um humor bem leve que é gostoso da gente ver temos o prazer de estar na nossa bancada com a mulher que é mestre em escalas as montanhas dos músculos e descer a ladeira das gorduras minha gente porque é isso que a gente quer é botar a gordura ladeira abaixo seja bem-vinda minha querida Raquel Oliveira uhul muito obrigada meu amor muito prazer gente pra quem não sabe eu tô conhecendo que a Elinha pessoalmente hoje pela primeira vez já acompanhava ela pelas redes e tô muito feliz ai que alegria através da minha maravilhosa só lorota porque ninguém conhece como Lorena quando eu falo Lorena aqui só lorota é sua marca meu amor já posso mudar a identidade já pode nossa musa claro que eu tinha que trazer você obrigada meu amor gratidão gratidão mesmo por estar aqui meu amor a Lore quando ela falou de você Raquel ela falou assim tem uma pessoa que ela é massa ela é divertida não sei o que e ai eu falei tá bom Lorena a gente vai porque muitas coisas acontecendo a mulher ai a gente bateu o martelo que seria você poxa que legal ai quando eu fui acompanhar mais a fundo porque são muitas pessoas ai eu falei gente eu já conheço ela já vi lá na academia você treina uma pessoa que eu conheço que é a Naí isso mesmo e ela já teve também gente vou fazer o merchan aqui no pod como é que é gente já tô me estando na dama em dó foi foi sucesso são tantas coisas mas vocês teve no último dama em dó que foi lá no Jack não foi isso isso foi mesmo as meninas a Naí me convidou falou olha vai rolar um evento massa pra mulheres e tal que o pessoal as meninas a dama das camélias está promovendo e aí eu acho massa a gente foi eu e algumas pessoas umas amigas que a sua estuda já vai se não pode mencionar já vai saber então ninguém tava lá escondido nem de segredo nós estávamos lá foi super divertido foi um momento assim que a gente tem que ter esse momento com as amigas também nós saímos nos divertimos e foi muito bom esperamos já o próximo né com certeza com certeza esse ano normalmente ele acontece em outubro sim sim sempre a gente tá inovando então pra vocês que não sabem ainda o que é o Damidol é a melhor festa só para mulheres do Brasil só entra mulher na festa quem não foi ainda está perdendo porque é um momento único pra nós nesse momento de mulheres e no meio da mulher nada melhor do que falar de festa pra mulher falar isso mesmo já antecipa lideramento e esse é um dos motivos de você estar aqui porque eu sei que o seu trabalho é voltado muito pra mulher então conta pra gente como que começou sua vida fitness porque você estava contando aqui os bastidores que você era meio tripinha assim né gente vou contar a minha vida quem já me conhece Lori me conheceu depois já era marombada vamos dizer assim né marombeira total mas eu iniciei eu comecei a treinar dos 16 pros 17 anos né e porque eu comecei a treinar eu comecei a treinar escondida dos meus amigos porque eu sofria bullying né as pessoas falavam ai você é magrela segura no poste senão você vai voar né e aí eu vi as minhas colegas da escola as meninas né tinham o glúteo o bumbum avantajado sonho da mulherada né o bumbum as pernonas e eu gente aquela pessoa magrela né eu falava assim mas eu preciso mudar né de fato e aí um belo dia eu tava super na bad mesmo aí minha mãe falou assim por que você não começa a treinar por que você não começa ir pra academia faz alguma coisa assim né já que você quer mudança e tal e aí eu me matriculei na academia sim eu ia 6 horas da manhã pra academia porque eu não queria que ninguém me visse porque eu tinha vergonha eu usava uma calça tactile gente que ó vou falar pra vocês viu era pra me dar volume nas pernas né e aí eu ia 6 horas da manhã treinava no horário dos idosos né tava lá peraí peraí que acabou porque eu vou pra academia não por favor deixa eu corrigir a idade tá chegando pra mim também então deixa eu corrigir perdão perdão vamos lá vamos corrigir nesse na academia nesse horário é essa pessoa do corre né todo mundo corre ali as pessoas mais velhas que vai mais cedo que não tem aquele tempo depois perdão viu gente deixa eu corrigir aqui que discriminação é essa comigo eu vou 6 horas da manhã minha filha eu vou dar correria gente por favor deixa eu corrigir é resenha gente por favor mas eu não queria 6 eu ia porque eu tinha vergonha de ir nos outros horários tá bom vamos você tinha 16 anos então pra quem tem 16 anos qualquer pessoa de 20 e poucos 30 anos já é velha não 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 era não viu mas era vergonha mesmo é porque hoje as meninas de 15 e 16 anos quando passa do meu lado na academia eu falo gente que isso essas meninas estão tomando que muscilou que muscilou diferente mas é realmente a minha genética é magra né era muito magrela e aí depois eu comecei a pegar um corpinho e foi mudando um corpinho um corpinho não mas era foi mudando aos pouquinhos pra quem me vinha na escola magrela depois que eu um ano depois que eu apareci de calça porque eu não usava calça pra ir pra academia antes agora imagina a cara deles hoje era saia imagina a cara dessas pessoas hoje então Raquel mudou né pessoal por isso eu falo não julguem amores não julguem mas você era muito magrinha eu tenho uma foto aqui Lore gente ela tem foto no meu instagram amiga tem o vídeo do antes e depois tem o vídeo do antes e depois aí Lore procure aí pra mim por favor vou procurar eu era magra e na verdade assim eu não gostava de fazer fotos eu não tinha hoje mesmo quando eu vou fazer fotos assim do antes e depois eu só tenho duas fotos porque eu não gostava eu rasguei minhas fotos eu tinha uma discriminação mesmo com o meu corpo e aí eu comecei depois de um tempo eu comecei a trabalhar na recepção dessa academia ao qual eu comecei a treinar sim né e aí passado um tempo o meu ex-patrão na época falou por que você não começa a fazer educação física você treina muito bem você gosta assim de eu vejo você orientando algumas pessoas que tá treinando errado e tal você trabalha na recepção você tem uma comunicação muito boa com as pessoas e eu te contrato né se você começar a trabalhar estudar e tal e aí eu comecei a fazer educação física iniciei os meus estudos né na faculdade e aí eu me apaixonei no início eu tava até falando pra Queilinha que era o quê? que eu entrei porque eu queria eu falei eu vou fazer educação física pra mudar o meu corpo sim sendo que com o passar dos do aqui ó muito magrinha perna de cambito cambito amiga sem nada não tinha muito não olha só eu não tinha assim era um bumuzinho mas ele não se destacava também pelas roupas que eu usava não mas aí depois quando eu comecei a treinar gente eu era aquela magra que a primeira coisinha que começou a destacar foi o bumbum né porque o peito foi pro ralo depois de um tempo sim porque eu me apaixonei pela musculação enfim vou resumir aqui rapidinho porque senão vai ficar longo não precisa resumir depois vai contando é passando o tempo foi 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 eu me apaixonei eu comecei a conhecer eu comecei a mudar comecei a conhecer uma galera né do fisiculturismo que curte o fisiculturismo que gostava e tal e eu me apaixonei e o que eu falei eu quero ter o corpo de um atleta porque um dia eu quero ser uma atleta e gente eu já tive o shape de um atleta mesmo tem foto aí depois mas ela mata a copa hoje eu falo que eu tô no perfil fitness assim o que é esse perfilzinho assim eu me mantei slim definida eu coloco qualquer roupa é um perfil que tá pronto pra ir pra praia acho lindo mulheres adoro o perfil mas é o meu tipo eu falo que é o meu perfil pronta pra ir pra praia eu estou pronta pra ir pra praia e colocar um biquíni e foi meu sonho eu quero ter um perfil pronto pra ir pra praia gente não tem eu tô indo com o que dá vamos já incentivar e aí amiga assim passado o tempo eu comecei a estudar e tal e fui eu me apaixonei por isso comecei a trabalhar nas academias como estagiária e tal fui me apaixonando e eu sempre fui essa pessoa muito espontânea então quem me conhece há muito tempo sabe que em questão do meu trabalho sempre levei muito a sério que eu gosto de orientar eu gosto de ajudar as pessoas de encaminhar essas pessoas pra alcançar a sua melhor versão da sua autoestima não tem coisa melhor do que a autoestima a gente tá com a autoestima elevada né porque as pessoas antes as pessoas achavam que eu queria só trabalhar com mulheres assim que já tinha um corpão não totalmente diferente passado o tempo eu já trabalhei atendendo o público feminino e o público masculino depois de um tempo eu algumas alunas minhas hoje são alunas que na época que eu era estagiária treinavam numa academia ao qual eu atendia como estagiária e elas falavam olha quando você se formar eu vou ser sua aluna são pessoas que são comigo até hoje quando não são meus alunas de personal são alunas de consultoria online ou treinam em outras academias mas sempre falam assim ah que eu tô te acompanhando você lembra quando você me atendeu na academia aqui ou em outra academia eu lembro de tudo assim é mas eu fico muito feliz porque o que eu mais quero gente eu tô esquentando eu acho que foi esse misericórdia eu já vou beber aqui amigo aumenta o ar eu é trabalhar com a autoestima feminina eu abro meu whatsapp assim quando eu vejo as meninas mandando olha a Raquel eu não estava entrando nessa roupa e agora eu tô vestindo essa calça e tá folgada e eu não tava me sentindo tão bela assim antes minha autoestima tava pra baixo meu namorado terminou comigo e aconteceu isso eu tô pra baixo e falo agora é a hora de dar a volta por cima não só né gente eu brinco muito assim a gente falando tem melhor coisa maior incentivo do que levar uma galha mas gente não é isso é uma brincadeira por favor já se cuidem sem levar nada disso é só uma resenha se você estiver escutando agora eu tenho certeza que você está tem nada a ver negócio de galha não tenho isso não viu tô motivada por outras razões não quero galha tô muito bem isso mesmo viu não me dê galha inclusive já tô no shape já está no shape já está no shape como é que é pronto para o verão pronta para a praia pronta para o verão tô ótima tô me sentindo gostosa já não preciso entrar nessa onda não na verdade é uma brincadeira que a gente sempre fala assim alguns vídeos na internet né o que é o incentivo melhor o que levar galha mas não gente por favor se cuidem namorando solteira noiva casada mulheres que já são casadas há bastante tempo né que tem aquela correria da casa dos filhos de tudo eu falo não tem que separar um tempo pra você porque ah Raquel tô triste eu falo vem treinar vem treinar porque quando a gente chega na academia a gente começa a conversar a gente baixa uma resenha eu tô lá conversando gente porque eu sou uma matraca viu converso 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 mas na hora do exercício cala a boca faz exercício respira estufa a bunda abre o peito trava o abdômen pronto pronto agora conversa então pois é vamos continuar aqui é desse jeito eu tô de prova gente eu comecei a treinar com Raquel quando eu tava lá nos primórdios verdade geralmente as pessoas começam a treinar nesse período em que tem uma grande coisa na vida que muda vira a chavinha às vezes um término ou alguma coisa assim e aí precisa dessa virada melhorar a autoestima pra eu não ficar tão pra baixo mas na verdade isso assim é um motivo pra algumas pessoas mas na verdade a gente tem que fazer isso até antes exatamente então vocês estão tocando num ponto que eu tô achando interessante aqui da conversa que nem tava na pauta mas a gente coloca porque a gente é dessas então quer dizer que trabalhando com mulheres há quantos cinco anos você tá direcionada existe uma procura maior das mulheres pra cuidar do corpo quando elas sofreram alguma questão abandono traição isso você você conseguiu mensurar isso com suas alunas na verdade assim as minhas alunas eu tenho certeza que os personagens vão se identificar nós criamos uma confi como é que fala Medos uma confiança confi habilidade como é que é a gente uma confidência sim entendeu vocês entenderam não complica por favor gente então aí a gente cria essa confiança assim com o nosso aluno nossa aluna eu tenho um aluno homem tá gente eu não posso esquecer dele aqui só tem um eu tenho um que é o marido da minha aluna mas ele já era meu aluno então eu falei gente eu não posso dispensar o meu aluno quer dar resenha também né eu tenho alunos assim de consultoria online que são é o marido da minha outra aluna o meu esposo o marido né da minha aluna e tal mas assim o meu público mesmo é fofocado pro feminino mas eu também trabalho fofocado 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 gente não vou falar porque ele também é um fofoqueirozinho né querido não vou mencionar o nome dele aqui agora mas ele sabe mas assim as meninas algumas né falam isso pra mim a gente cria aquela confiança então ai que aconteceu isso tô com a autoestima baixa e tal então assim eu dou aquele conselho sem me intrometer na vida da pessoa peço uma permissão conversa eu crio uma intimidade assim que eu reclamo brincando às vezes ela fala assim ai não tem como te levar a sério não você reclama a gente brincando mas é uma forma assim de você ser agradável com a pessoa mas aconselhando a pessoa porque não tem nada às vezes a pessoa manda e fala que se quer eu não vou pra academia hoje venha pra academia agora que aqui a gente vai resolver esses problemas você vai ficar triste gostosa você vai ficar triste com o bumbum na nuca e ai a gente conversa e resenha e grava um vídeo e desabafa eu dou um conselho se elas seguem o conselho gente eu não sei aí é outro que entro aí é outro que ela vai aí a outra ai amiga eu falo amiga você é tão linda solteira o que que tá acontecendo né o que que tá acontecendo a gente vai ver o ser culpido das alunas também né porque isso também faz parte do trabalho ou seja Raquel aquele filme que tem gente é conselheiro amoroso não é gente é de tudo é de tudo é o hit da Raquel é de tudo um pouco mas eu acho que tem muito disso a mulher às vezes ela deixa pra cuidar dela baseado no que você tá me dizendo aqui e também do que eu escuto quando realmente as coisas desandaram e isso é um movimento que eu percebo acontecendo sabe as vezes a gente principalmente a mulher madura que é o meu caso que vocês são bebês né a gente vai tá chegando na casa dos tempos vivendo vai construindo coisas vai ter vai casando vai tendo filho não sei o que e aí a gente vai se deixando um pouco de lado por conta do tempo né por conta do tempo os filhos o marido o trabalho e quando acontece alguma coisa né aí ela resolve olhar pra ela isso felizmente eu acredito que isso está mudando cada vez mais muito viu a gente principalmente assim as mulheres da minha geração se você observar elas estão mais bonitas elas não estão mais com a cara de vó não mesmo porque a mulher 45 anos já era vó já era tipo já estava fora do mercado no sentido de ser a gostosa isso as roupas eram diferentes e Keilinha eu vou falar pra você as minhas alunas eu trabalho com o público mulheres de eu tenho alunas de 14 anos que são de consultoria online eu tenho alunas de 20 eu tenho alunas de 30 eu tenho de 40 e eu falo pra elas eu falo quando eu crescer eu quero ser igual a vocês porque estão maravilhosas maravilhosas mesmo não só eu falo assim tudo começa de dentro pra fora eu acho que o brilho quando você tem aquela sua essência ela começa de dentro pra fora mas esteticamente lindas maravilhosas e assim gente sem fazer excepção por exemplo aquela é bonita porque tem a cintura fina o quadril largo a coxa grossa aquela não é porque não não são mulheres todas lindas porque cada uma tem o seu biotipo exemplo eu tive que passar por um processo de aceitar o meu biotipo um exemplo eu não tenho genética de ter bundão coxão largo coxa grossa tem outras alunas outras mulheres que tem e quando treinam e seguem dieta potencializa eu fico aquele corpão maior eu aceitei o meu porque eu gente eu discriminava o meu corpo achava horrível as minhas primas lindas corpão e tal amigas e tal e eu falava só eu que não tenho ah não acredito que eu queria ser assim assim então depois que foi passando o tempo porque não tem nada melhor do que você lutar as suas lutas vencer e você ser exemplo pra outras então quando alguma outra me fala assim que é o eu tô super deprita porque aconteceu isso e isso eu me identifico com algo que eu já passei e eu vou lá e aconselho olha a melhor coisa é você passar por isso e isso aceite por um momento reflita o que que tá acontecendo vamos mudar isso aqui Raquel eu quero ter o shape assim assim fala olha vamos lá primeiro lugar vamos lá quem é a pessoa que você se inspira tal pessoa vamos lá olha essa pessoa tem um tipo de corpo você tem um outro o que você pode fazer você pode se inspirar nela né mas você não vai ser igual a ela justamente porque quando Jesus te fez ele jogou a forma fora então você é a única mas ela tem um tipo de corpo você é o outro aí eu quero ficar com o braço igual a sua eu falei você vai ficar com o braço lindo definido igual o seu biotipo de corpo não quer dizer que você não vai ter uma evolução massa Lorena é um exemplo gente Lorena vou falar pra vocês não é puxando o saco não mas não outras também minhas alunas e outras que eu acompanho mas Lorena que está aqui é um exemplo tem vídeo de Lore comigo antigamente tem foto de Lore e Lore persistiu e Lore é uma referência nesse meio porque Lore ela trabalha ela estuda ela faz o corre dela e ela também é fitness isso é o bom é você mostrar que olha eu trabalho eu treino eu sou casada eu sou isso e isso mas eu também perdão eu faço outras coisas no meu dia a dia mas eu também tenho meu tempo de treinar e treinar é aliviar sua mente é você melhorar seu sistema cardiovascular cardiorrespiratório é você emagrecer é você ganhar massa muscular porque tudo que você se dedica muito você vai ter um grande resultado se você se dedicar pouco vai ter um pouco um resultado mínimo mas se você se dedica muito vai ter um grande resultado e eu falo pra mim assim tá respirando? acordou? tá respirando? vá treinar aguenta ir pra academia a partir do momento que você não respirar mais você não treina não treina mas aí eu vou ter morrido é isso porque enquanto você viver você precisa treinar pra você manter um corpão se você quer ou se você quer comer eu quero comer muito Raquel eu mesma sou a pessoa que ama agora eu me senti gente eu falei me senti acolhida porque eu falei pra Raquel nossa eu tava com cólica não consegui treinar foi uma correria meu dia ela ai o meu também eu não consegui falei amiga eu também tô com cólica você também eu falei meu Deus porque as pessoas acham assim a personal é perfeita gente tem dia que eu estou afim de pisar na academia no meu horário de treino mas assim eu vou lá boto meu foninho eu falei e se você não for treinar quem é que vai treinar por você? ninguém e você é muito atarefada inclusive não sei como dar conta de tantos projetos e recentemente lançou o Close Train né vamos falar sobre close quem é que é isso me conta vou explicar pra vocês gente o Close Training é um Instagram fechado tá é algo simples mas eu fiz com muito amor de coração assim eu e minha assessora Dani Fonemaker ai esse dia eu já vi um vídeo com Dani Fonemaker Dani maravilhosa é a Dani falou assim por que a gente não lança um projeto ao qual porque assim o Instagram ele tem certas limitações e eu sou eu tenho um público pequeno mas é um público fiel é o público que me acompanha que se identifica comigo e aí eu sou muito grata por vocês e aí ela falou assim Raquel mas no Instagram mesmo é coisas assim mais específicas vídeos mais curtos são os que viralizam mais e eu postava quem pessoal meu Instagram tá arroba raqueloliveira personal por favor me siga pra vocês conhecerem os conteúdos é se você posta vídeo muito longo eu comecei a perceber que não engajavam muito então eu falei o seguinte eu falei olha nós vamos criar um Instagram fechado que é uma assinatura gente pequena justamente porque a gente tem um tempo tem um pagamento de dane a gente filma é um tempo tudo é tempo tempo é dinheiro a gente quer crescer a gente tem que investir e aí é um Instagram fechado ao qual lá eu só posto aulas então por exemplo Keylinha é minha aluna de consultoria online ou Keylinha não é minha aluna mas quer fazer essa assinatura pra participar do close training ela vai ter acesso com tudo fechando certinho e lá eu vou postar por exemplo Keylinha tem dificuldade de fazer o agachamento búgaro lá eu explico detalhadamente em vários ângulos lado direito esquerdo de frente de costas como você vai posicionar se você é iniciante se você não sabe nem fazer o afundo não vai fazer o búgaro ainda calma vamos aperfeiçoar o búgaro vamos aperfeiçoar o afundo o agachamento isso então é três vezes na semana todo domingo terça e quinta-feira às nove e meia da noite hoje eu falei pras meninas que eu vou trocar pra amanhã pra todo mundo tá ligado aqui no pod mas a gente posta aulas com vídeos legendados bem explicativos eu coloco o caixão de perguntas as meninas mandam quais são os exercícios que tem dúvidas e a gente passa essas aulas né nós vamos também colocar pessoal tem a nossa nutricionista que é a doutora Letícia Leite que ela disponibiliza a dieta pra ganho de massa muscular emagrecimento que nós vamos lançar um desafio tem o nosso nutrólogo o doutor Dave também que participa desse projeto que é maravilhoso assim é simples não é gente um Instagram aberto pra todo mundo como eu falei é uma exclusividade ali tá mas é muito top tá sendo muito top tá tendo um retorno bacana Lori por favor Lori falei aí gente dicas preciosíssimas sobre os treinos assim simplesmente realmente ajuda muito inclusive às vezes até motiva porque aquele dia que a gente acorda meio assim né tipo ai tô com preguiça e tal aí a gente olha lá o vídeo e fala vamos treinar olha lá eu já dou um check no meu aplicativo pra ver qual o treino de hoje olho no close training me inspira ali já mostra como fazer correto e aí já vai pra academia já motiva então deixa deixa eu entender como é que funciona é você posta tem um você passa um programa de treino pra pras suas alunas né e aí esse treino ele é divulgado lá nesse nesse Instagram fechado assim as minhas alunas de consultoria e personal elas tem acesso a um aplicativo que tem vídeos que tem os treinos delas disponíveis lá tá esse aplicativo você criou não é o Mfit personal né que muitos personagens usam mas a gente paga pra ter acesso a eles e assim por exemplo Lori clica no treino de quinta-feira então o treino de Lori vai estar disponível no treino de quinta ela olha lá e fala por exemplo tem um pudal o pudal é um exercício pudal para trabalhar as costas gente pudal pudal é um exercício pra costas então é pudal pras costas tem tudo é pudal é pras costas ai meu Deus aí pronto ela olha lá e fala assim gente eu tenho dificuldade de fazer esse exercício ela entra lá no close training e olha nos stories por exemplo se tá lá disponível ainda ela vai assistir detalhado como executa todos os músculos trabalhados se não ela clica nos destaques porque nos destaques tem o nome de cada musculatura que vai estar ali com os exercícios e aí ela assiste ela fala ah é assim que executa no aplicativo também tem um vídeo mostrando mas no no instagram fechado do close eu estou detalhando falando né sim eu acho que você já postou algum recorte disso no seu instagram aberto isso isso lá é uma assinatura né então por exemplo você não é minha aluna mas você treina com outro personal com outra sozinha enfim você fala mas eu quero como por exemplo tem alunas lá que não são minhas alunas então tem alunas pessoas meninas lá que não são minhas alunas de personal nem de consultoria mas me acompanham no instagram e fazem parte do close training e aí eu peço né o feedback pra elas estão gostando quais exercícios que vocês têm dúvidas posta lá na caixinha elas ah estou gostando e tal vou continuar vou fazer a renovação e tal e as minhas alunas de consultoria que fecha um plano um plano atualizado agora que entrou desde 2024 que a gente lançou o close agora elas já vão estar também nesse já tem acesso elas já pagam pra estar quando você então já está incluso já está incluso já esse acesso esse close training é um close training gente eu achei isso muito chique é simples mas assim gente é muito bom muito específico não é simples não gente ela está sendo modesta entendeu é maravilhoso é maravilhoso realmente as dicas ajudam muito demais demais mesmo que bom mas a pessoa precisa ter uma noção já de treinos né então as alunas que são avançadas a maioria que está lá estão lá são alunas avançadas intermediárias e avançadas mas eu sempre assim se a aluna é iniciante ela me manda normalmente me manda um direct falando né ok eu sou iniciante eu comecei agora e tal e eu sempre direciono vai pra academia se você não é minha aluna né vai pra academia se matricule já peça pra fazer uma avaliação física que aí após avaliação física tudo certinho o professor vai montar o protocolo de treino pra aquela pessoa pra aquela necessidade daquela pessoa fazer uma avaliação completa e aí aquela pessoa vai aprender do básico a executar cada exercício porém lá o que eu ensino também são execuções principalmente as execuções corretas a musculatura que está sendo trabalhada então pessoas iniciantes também vão aprender a fazer porque os exercícios básicos também tá lá pra pessoa e acaba que é uma forma também do personal conseguir atender mais gente porque humanamente é impossível dentro de 24 horas e você tem que dormir e fazer as outras coisas você atender vai ter um limitado de pessoas pra você atender presencial isso tem eu tive que colocar isso antes eu trabalhava de segunda a sábado principalmente depois que eu me formei porque eu já trabalhava como estagiária mas quando eu me formei mesmo eu trabalhava segunda a sábado eu trabalhava de 7 da manhã às 9 tinha vezes que até 10 da noite eu comecei a ficar ansiosa eu tive quase uma crise de gastrite e tal e aí a médica falou assim olha você precisa desacelerar porque tipo assim eu tinha uma meia hora de almoço aí chegava um aluno querendo me contratar eu colocava o aluno meia hora de almoço e eu comia muito rápido eu comia no carro eu comia ah batata doce venceu mas meu Deus eu vou comer aqui porque eu não posso eu não posso eu não vou comprar eu tenho que ir eu não vou ficar com fome meu Deus meu shape eu vou comer então assim eu comia no carro comida gente eu não estou exagerando eu já comi batata doce vencida o arroz vencido porque eu não tinha tempo a gente morre mas as pessoas ficam fit mas eu era as pessoas tanto o shape quanto o tempo de cuidar das pessoas aí chegou um tempo que eu comecei a falar assim gente dinheiro é bom mas e a minha saúde que horas que eu vou treinar eu ia treinar eu saía da academia porque a academia a qual eu treinava antes era aqui no meu bairro mesmo era no meu bairro mesmo eu fechava meia noite fecha meia noite sim e aí eu ia treinar lá eu chegava em casa minha mãe ficava meu Deus meia noite você chegando em casa e no outro dia sete da manhã eu estava lá e às vezes eu perdia a hora porque tipo assim você chega energizada então às vezes você não dorme de vez e aí quando você ia dormir você já perdia a hora e aquela correria eu falei não eu preciso desacelerar então hoje não em 2024 já tem um tempo que eu falei não eu trabalho até tal hora tal dia tal dia é personal tal dia tal dia é só acesso a atendimento de consultoria online avaliação de consultoria gravar vídeo que eu separo meu dia pra gravar meus vídeos no sábado eu trabalho até tal hora se eu não quiser eu não trabalho no sábado mas eu tenho alunas que eu atendo no sábado eu vou domingo pra academia o pessoal da smart mesmo fala você mora aqui né de domingo a domingo gente mas eu tô atrás do corre porque eu tô visualizando lá na frente então eu não quero perder tempo recentemente falando com um amigo ele falou assim você vai viajar final do mês viaja esquece trabalho mas eu aguento gente eu quero gravar um conteúdo engraçado porque aí entra meu outro lado sim que a gente vai falar sobre isso também mas antes de a gente entrar no seu lado seu lado é influência que fala um pouco da intimidade eu queria saber de você você tem um time das musas isso é uma comunidade explica o que é eu ia falar que essa época que você tava comentando foi quando a gente começou e foi quando você começou o time das musas não foi? foi isso o time das musas na verdade é as minhas alunas né são as minhas alunas quando eu conversei com o Lore disso eu falava assim eu quero na minha cidade que é aqui em Conquista ser referência eu quero que as pessoas falam assim Raquel lembram né não gente com nenhum tipo de 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 auto ego nada disso não mas eu queria assim me destacar no meu trabalho ser referência no meio feminino né no grupo de mulheres e tal e aí eu falava assim nós vamos ter o time das musas musas porque são mulheres maravilhosas não sou porque são mulheres que aparecem com corpos esplêndidos na rede social nós todas somos musas né então você vê que eu acordo dando o dia musa como você está a flor eu tenho cada cada dia eu tô com um chamego diferente com elas e aí esse é o time das musas né e aí o pessoal sempre fala alguma coisa assim quando eu falava ah a sua musa a musa de Raquel a musa não sei quem tava treinando na academia não sei o que então assim eu creio que esse como é que se diz gente essa forma de chamar essa forma de chamar as alunas pegaram né criou essa comunidade essa comunidade das musas e elas estão assim elas tem um grupo no whatsapp como é que é na verdade é só o grupo de amiga vai eu dar conta mais também de mais um grupo amiga é mulher todo dia que eu não consigo viver sem elas é realmente essa questão da comunidade então as mulheres que estão ali próximas a você tanto que a gente já se refere a você como musa nossa musa vocês né eu também falo que vocês são as minhas musas ela criou essa sensação de comunidade de pertencimento de acolhimento Raquel representa muito isso assim pra gente eu fico muito feliz a mulher todo mundo gosta de pertencer a algum lugar isso e essa coisa de ser musa fitness e de acordo com o seu biotipo eu achei muito interessante a sua fala Raquel de dizer que as pessoas não podem ficar projetando no corpo de outra pessoa a sua referência ok se inspirar mas é muito difícil porque cada mulher é um corpo cada um é um biotipo nesse período de trabalhar com a sexualidade eu tive que entender muito disso eu trabalhei inicialmente como loja de lingerie e aí entender os corpos enxergar a beleza de cada corpo até os que não estão em forma porque todo mundo tem sua beleza então isso é um trabalho que eu acho que a gente realmente tem que fazer tem que desconstruir nas pessoas as mulheres vêm muito cheio de cargas cargas sociais emocionais querendo que a gente siga um padrão que a gente seja perfeita não tem como ser perfeita eu acho que a imperfeição é o que torna a gente diferente que torna a gente especial o que faz a gente se destacar e eu gosto muito quando a gente estava falando aqui dos bastidores de conversar com mulheres que estão cada vez mais agrupando mulheres e desconstruindo coisas é óbvio que é muito importante o corpo é óbvio que é muito importante a atividade física não só pela questão do shape mas principalmente para você ter uma velhice de qualidade com certeza você vê que depois que teve a pandemia talvez no meu ponto de vista mas eu creio que Lore e Keyla vai se identificar e muitas meninas aqui também que estão assistindo pessoal após a pandemia gente após a pandemia no período da pandemia eu atendi algumas alunas em casa eu comprei algumas coisas na academia e antigamente perdão na internet e antigamente eu tinha um outro carro e eu colocava essas coisas no carro e as meninas falavam assim Raquel eu vi seu carro na rua gente seu palhinho gente era meu palhinho Jesus agora está me prosperando mais ainda a gente mudou glória mas assim todo mundo falava quando eu parava na academia Raquel está ali Raquel está ali e eu colocava o estepe eu colocava o colchonete eu lembro a barra lembra eu atendia nas casas uma porque eu precisava daquela parte financeira porque era a minha questão o meu pai nós somos pessoas simples mas pessoas todo mundo muito trabalhador graças a Deus mas eu tinha que ter o meu também e aí eu atendia nas casas algumas pessoas que já treinavam comigo que falaram assim que a gente não vai porque veio muito medo o covid aquela coisa então pouquíssimas pessoas ficaram comigo ali que eu podia contar de dedo mesmo não porque a gente foi por maldade das outras mas por questão de não querer o contato aquela coisa estava muito restrito né e as outras falavam não eu quero treinar eu preciso Raquel e eu atendi em casa eu desmontava era aquele suor e desmontava e pega e monta numa quadra depois corre vai num condomínio da outra depois monta no quintal da outra e assim não é questão de ficar toda hora filmando pra postar ó gente eu estou sofrida aqui eu estou fazendo isso não mas era com amor estava ali a menina falava que eu não estou legal hoje não vamos treinar vamos eu chegava lá treinava cuidava do corpo conversava e praticar exercício físico gente ir pra academia atividade física na rua no crossfit na musculação envolvendo pessoas você vê que você atrai pessoas você conversa você cria uma comunidade isso é muito bom porque as vezes você vê você está triste ai eu não vou pra academia ai sua amiga fala assim não que linha vamos vamos chega lá você começa a treinar você começa a conversar gente eu estou falando de treino viu estou falando sem ficar sem treinar não mas assim de uma forma que você treina você conversa depois você faz um caso você se sente renovada você já sai assim mais diferente é bacana você fala ai liberei endorfina estou ferida faz diferença isso é muito bom fala a verdade Lore faz total diferença você está com preguiça de sair de casa a gente tem hora que eu estou com preguiça de treinar eu queria saber como é que é pra você até nos seus dias assim que você está que eu estou pra baixo e tudo mais porque você está eu sempre vejo ela pra cima autoastral ela sempre contagia a gente assim sabe com o astral dela e aí como é que é do outro lado né ó tem dia que eu não estou legal e assim como eu sou muito comunicativa resenha as meninas falam o que você tem que sentar porque eu fico mais quieta eu não fecho o cara eu não trato mal as pessoas mas eu fico mais quieta porém o que eu faço eu vou eu coloco meu fone vou treinar ou vou fazer um cardio como eu estou na academia na maioria das vezes de domingo a domingo então se eu não estou legal hoje que eu também tenho respeito comigo não tudo gente é só em prol do shape do shape do shape do shape não hoje eu não estou legal olha eu não estou afim de estar em público hoje eu vou descansar eu vou pra casa vou tomar um banho vou dormir vou ficar com meu esposo ou vou vou sair pra comer alguma coisa eu vou descansar na maioria das vezes a gente chega tarde e vai descansar não sai não e aí está tudo bem amanhã é outro dia aí você já ora eu tiro essa angústia do meu peito eu não estou legal hoje aí você já no outro dia você está bem aí você vai quando você termina está ótimo porque é isso que eu falo nem tudo é só em prol de shape é a sua mente sua saúde física mental também conta muito e é isso porque se você ficar pensando só em corpo corpo gente eu falo que corpo você morre a terra come não sobra nada agora quando você começa a cuidar da sua mente do seu espírito eu falo que o restante é uma consequência entendeu então aí você se dedica você está bem você se dedica você vê resultado você está bem você dedica você vê resultado você se motiva mais ainda vamos aproveitar aqui mandar um beijo para a galera que está assistindo a gente ó Luísa Enília a melhor está dizendo aqui Eder Emerson para quem conheceu desde a infância é notória a mudança o pessoal está falando aqui isso mesmo quem me conhece acho que não sei se foi Eder que comentou isso aí foi Eder foi Eder que comentou sim Zélia Peixoto Zélia beijo Zélia gente é uma seguidora que está aqui dizendo que melhora muito a minha ansiedade quando ela faz os exercícios demais isso é muito bom Zélia está organizando agora no próximo sábado um evento é chamado Nascidas para Brilhar que é um evento voltado para mulheres empreendedoras vai acontecer no Multiplace vou voltar lá me convidaram sou embaixadora do evento vou contar um pouquinho da minha trajetória então faça suas inscrições está no Instagram vale muito a pena Nascidas para Brilhar no Multiplace beijo Zélia beijo a todo mundo que está acompanhando a gente ao ouvido gente encaminha essa live para as pessoas compartilha para a gente poder aumentar essa audiência para as pessoas descobrir o que está acontecendo isso aí galera vamos encaminhar vamos encaminhar para as musas para as minhas alunas cadê a musa? estou de olho em todas viu? porque se eu ver que não estão amanhã tem treino depois eu vou passar a lista de quem estava amanhã tem treino eu já estou ficando inspirada aqui amanhã tem treino amanhã treino de quem Lore? de perna amanhã treino de quadrinhos eu treinei perna hoje adoro então amanhã para a senhorita vai ser o que? superiores superiores ó o foco no superiores olha o Lé pensa que não é qualquer superiores gente vamos ter que marcar um treino com o Keilinha eu acho também Lore e Keilinha no treino vocês vão pedir vocês que vão falar quer treino de superiores de glúteos de padrinhos a gente vai filmar os takes e vocês vão escolher qual treino a gente vai fazer ai Marcia adorei 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 vamos nessa gente aproveita se inscrevam no canal tá e sigam também Raquel Oliveira personal Solorota e Damas das Camelhas para vocês ficarem atualizados saberem de tudo que vai acontecer nesse universo da mulherada que a gente está no poder a gente está reunida mas agora Lore a gente vai conversar sobre uma parte bem interessante que é a parte de Raquel influenciadora Raquel agora é outra versão a outra versão a gente viu agora eu bebo esse pera por favor tá logo roada agora o bicho vai fechar agora a engraçadinha vai em controle Lore a engraçadinha eu quero ela bem engraçadinha para a gente falar vamos lá vamos lá então vamos lá vamos perguntando aqui seu marido você está casada há quanto tempo? estou casada há dois anos mas junto com o Felipe eu estou há três olha que engraçado eu não sei se você sabe disso mas eu conheci meu marido com 13 anos de idade meu Deus nós dois sério hoje quantos anos vocês me dão? não falam 29 porque vai que as pessoas falam mais né então eu já vou antecipar gente a gente se conheceu a gente tinha 13 anos vou resumir gente porque senão eu falo demais a gente tinha 13 anos e assim a nossa família a maioria são pessoas cristãs como eu falei pra aquelinha e a gente se conheceu na igreja né quando a gente era pequeno e tal ele é de Campinas São Paulo e eu aqui de Conquista sério? é mas como é que você vai me parar aqui eu vou contar gente coisa de Deus amada se você está esperando em Deus urre e aguarde que ele traz viu ele traz pra você o seu esperado é engraçado porque eu vou falar no time eu falo isso pras meninas Raquel mas está muito difícil eu falei tem algum problema vocês são lindas vocês estão escolhendo demais vamos orar que o negócio está complicado e aí ele quando a gente quando eu tinha 13 anos ele também ele me deu um anelzinho né de namoro só que assim peraí vocês namoraram com 13 anos? eu vou te explicar a gente nunca antes de depois de 2022 2021 que ele veio pra cá é 2022 ai meu Deus esqueci Lipe é me perdoa me perdoa é o vil é ele me deu um anelzinho tipo assim a gente gostou porque a gente se olhava falava hum gente eu não era gatinha na época tá então Felipe amor está honrando estou te honrando vou ser honrando Felipe me conheceu nessa época na foto Felipe olha o investimento que você fez meu amigo esse aí sabe da coisa é sério o cara visionário ele olhou e falou é sério gente o Felipe me conheceu desse jeito aí eu ali estirada era de frente lá da mesma coisa e aí o Felipe me conheceu com 13 anos a gente tipo se gostou só de olhar porque o padrasto dele é casar o padrasto dele é meu primo e é casado com a mãe dele então os dois irmãos dele são meus primos mas ele não é sim e aí a gente se gostou tal aí ele me deu um anelzinho mas a gente não ficava junto a gente nunca beijou antes né gente ele me deu um anelzinho tal aí eu vim embora então a gente namorava por telefone de conversar e tal aí chegou um dia eu falei assim mãe não vai dar certo esse homem mora lá e eu cá esse homem vai me trair mãe minha mãe não aí eu falei vou terminar com esse menino porque ele achava que é minha mãe que tinha falado pra terminar mas não foi Felipe ele sabe que foi aí terminou ele não vai dar certo não eu falei não não quero não gente 13 anos de idade eu brincava de gude ainda eu sou da época da pipa da gude aí terminou pronto passam os anos quando eu ia lá ver minha família porque a minha família é de lá ele é de lá eu via ele mas a gente não sei mas tinha aquela coisa ele fala que eu fui o primeiro amor da vida dele ele fala você foi o meu primeiro amor e aqui acabou com o meu coração você tinha 13 anos garoto que isso e foi o tempo enfim passou-se os anos os anos ele veio pra cá ele estava de férias do trabalho e aí como o pessoal da igreja da minha mãe é parentes do padrasto dele que são primos falou assim o Felipe você está de férias porque você não vai lá pra conquista que ele achava que era uma roça tá gente esse povo osado de São Paulo achando que conquista é uma roça e aí ele falou assim ah eu estou de férias mesmo eu vou nisso que ele veio não sabia que ele estava aqui uma semana depois minha mãe falou assim isso que a gente não conversava não tinha acesso não se siga nada gente tipo nada e não era o mesmo mundo eu já namorei ele também já namorou e tal e aí minha mãe falou assim só que minha família toda conhece ele aí falou assim ô Raquel sabe quem é que está aí o Felipe eu falei o Felipe que Felipe ele da Lu e a mãe dela é Luciana minha sogra aí eu falei o que esse menino vai fazer aqui não é porque o pessoal vai construir a casa ele estava de férias vem aqui ajudar mas vai voltar beleza aí eu fui na igreja vi ele e tal acabou a gente começou a bater resenha porque eu sou muito assim de boa a gente começou a bater resenha e era bem na época do dia dos namorados no dia dos namorados eu e uma amiga minha a gente foi para um culto de solteiros ai para o culto dos solteiros mas eles estavam já bem resolvidos eu não estava nem ligando que eu estava solteiro estou aqui sem humilhada mas eu estou aqui mentira é brincadeira eu estou aqui não estou pedindo ninguém mas eu estava numa vibe muito boa mas sim só que eu nunca imaginava que era ele né amiga sim e aí ele me ligou depois aí a gente começou a conversar o que você está fazendo eu estou com minhas amigas tal tal e boa passou um tempo a gente começou a ficar nisso que a gente começou a ficar eu falei a gente só está ficando nunca beijei esse menino já gostei dele já gostou de mim olha que incrível engraçado aí a gente começou a ficar 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 eu escondi ele por um tempo falei vamos ver se dá certo né porque eu não vou botar o rapaz na rede sendo que não é ele e eu já estava pedindo a Deus Senhor preparar alguém para mim porque eu não estou mais em fase de namorar eu quero eu quero me casar eu quero constituir uma família né não tenho filho ainda mas pretendo mas não agora eu quero constituir uma família e aí o Felipe depois de um tempo que a gente estava junto o Felipe falou assim olha Raquel eu eu estou gostando muito de você já gostei só reacendeu isso aí de muitos anos e se você tiver disposto a gente orar né para ter uma confirmação do Senhor que a gente aprende assim no meio cristão vamos fazer isso se não está tudo bem foi bom enquanto durou aqui eu vou voltar para confinar está tudo bem e aí teve uma confirmação a gente casou em pouquíssimo tempo tinha gente que achava que eu estava grávida porque casou muito rápido não gente porque quando é do Senhor não demora acontece as coisas é rápido pastora Raquel falando já estou profetizando ela não cuida só do nosso shape não ela resolve a vida muito maior tudo entendeu a gente casou e estou muito feliz a pessoa que o Senhor preparou para mim eu sinto isso também porque a gente cada pessoa tem uma intimidade com Deus de uma forma né então cada pessoa se identifica de uma forma enfim mas conta para a gente aí como é que é ele participando dos seus vídeos ele é superativa ele é super não é forçado vocês acham que é forçado mas não é forçado será eu acho que ele mandaram um negócio aqui no Fator P que eu acho que tem tudo o Felipe ele é bem discreto ele é bem na dele só que depois que ele a não ser com pessoas que ele conhece mas enfim ele é muito na dele ao contrário de mim quando a gente começou ele já via meus vídeos e tal a mãe dele até falava eu achava que vocês dois não ia dar certo porque o Felipe é muito discreto não ia dar dele e você já mais assim e tal e de rede social e tal eu falo que assim que dá certo e a gente começou a gravar assim e eu falava eu queria alguém para gravar comigo quando eu namorar e tal e o Felipe começou a gente começou a gravar uma língua ali hoje gente a gente conversa no Instagram em dois WhatsApp que ele tem o Instagram dele um do trabalho que é de outra parte pessoal dele o WhatsApp de trabalho o WhatsApp pessoal a gente conversa e sempre tem vídeos ele me encaminha vários vídeos então não sou eu ele me encaminha vários vídeos para a gente gravar ele que fica que quer bora gravar esse vídeo vamos gravar esse vamos gravar esse esse aqui você dubla esse aqui você encaminha eu vi um que você que ele deita no chão e você está sentada assim lixando a unha se ele me trair não direi nada mas haverá sinais eu estava na academia e aí a mãe de uma aluna parou e falou assim Raquel eu estava vendo o seu vídeo e o meu esposo porque é o áudio de um repórter falando olha a cara dela depois de matar o marido tipo ela no bailão a mulher aconteceu só que a gente dubla o áudio e falou assim é a personal da minha filha da nossa filha ela matou o marido não é um brincadeira dublagem não sei o que gente mas é isso por favor me perguntem antes tá eu vi aquele vídeo eu falei não é possível ele entra em todo vocês já viram o vídeo de Felipe com a lingerie minha eu quero ver esse eu ainda não vi ele de costas eu fiquei ele falou eu não vou passar muito da minha cara não que depois printam e vai ficar bizuando rola o fetiche como é que é esse negócio do buco buco a gente quer saber como é que é como é a malhação do casal na hora H ele treira ele é fitness também igual a você não o Felipe é assim o Felipe treina mas ele não tipo fisiculturismo essas coisas não ele só gosta de treinar pra ter o shape pronto para a praia isso aí meu lembra shape pronto para a praia para a praia shape pronto para a viagem para a viagem o Felipe treina mas não tem uma categoria que é assim do shape de praia é o eu acho que é o menos physique que não é tão exagerado assim né que tem as categorias e aí o dele é shape pronto pra praia a gente por ser assim deixa eu falar isso a gente sempre consegue pensar a Keila então a gente a gente é um casal criativo já gostei já gostei rola um negócio assim de uma levantada de um sentado aproveitar os movimentos dos treinos dos agachamentos com mobilidade assim tem alguns é porque a gente não liga mas tem algumas posições que a gente faz na academia que são assim muito propícias porque eu falo assim eu sou muito brincalhona vocês sabem né eu falo assim para os meninos por exemplo tá fazendo um estife errado eu falo é assim que você fica na hora do namoro com essa má postura não como é que eu fico parecendo um tatu então é assim querida eu adorei aí elas chega na hora motivada eu tenho alunas muito tímidas então elas caem na risa tu fala Raquel eu só lembro de você quando eu faço esse exercício mas é parece que você não tá tão engolgada a postura a gente melhora a mobilidade eu sempre brinco amor já tô fazendo mobilidade aqui hein porque hoje eu treinei perna você sabe né uma coisa mais leve porque tô cansada hoje mas é uma reserva e ele não faz meu marido é assim todas as vezes que eu malho que eu tô dolorida ele adora ficar apertando a perna aonde tá doendo não ele assim eu não sei o seu né mas o meu eu gosto de receber massagem na hora que é eu tá bom agora é eu Felipe eu tô com as pernas ó assim tá bom mas é brincadeira ele sabe fazer massagem e tal então rola também o negócio de uma massagem tá amiga tem que ter né porque assim a gente trabalha o dia todo é a mobilidade tem umas mobilidades dicas pra vocês Felipe arrasando aí porque vai não é qualquer um é que tá deitado lá gostosa toda dividida mas ele também meu marido é maravilhoso todo divididinho também e assim e já teve porque é difícil né porque as academias tudo lotada mas já teve assim alguma fantasia de sei lá de fingir que tava em algum lugar ou de estar em algum lugar e pá rolar um clima amiga malhar junto e já dar aquela não olha a gente então o Felipe ele é bem discreto né então assim algumas coisas ele me dá uma podada calma não era aí não é assim não é um lugar apropriado porque ele preza muito ele preza um pouco vamos aqui o que calma é tipo assim né as pessoas tão olhando mas tem tem alguns lugares assim gente se eu falar demais é que ele vai ele vai puxar minha orelha gente tá enlouquecido minha prima meu orgulho engraçada demais tudo que conta é exatamente isso É isso mesmo. Maravilhosa. Amo do fundo do meu coração. Franciele falando com você aqui, mandando mil mensagens. Vanessa Rodrigues também. Meu Deus, eu sou... Marombas também, viu? Eu não posso... Gente, calma, Vanessa. Calma, Van. A gente tá falando tudo em linguagens subliminares, entendeu? Imagina, é porque eu não sei já dos nomes dos exercícios, pra eu falar. Um estife, um agachamento, um agachamento sumo, uma elevação pélvica. Eu gosto da elevação pélvica. Inclusive, amiga, deixa eu falar pra vocês. Fale, fale. Não só mulheres devem treinar a elevação pélvica, como os homens também, pra fortalecer a região pélvica homens. Tá, olha só. Você treina uma rosca bíceps. Rosca, adoro rosca. O que é que... Ó, quando você segura no colo, ó. O homem... É, entendeu aí, rosca. Aí eu falo, Felipe, você treinou bíceps hoje? É por isso que conda... Aí ele fala, treinei, eu falei, hum... Então vai me aguentar segurar. É por isso que... Conda, malha, braço, incessantemente. Tudo. Para tá explicado. Usar rosca bíceps. Rosca bíceps, amiga. Pra poder sustentar. Os homens também treinar o quê? Região pélvica, né? Pélvica, é bom. Trabalhar os glúteos, fortalecer os glúteos. É porque assim, o tchaca-tchaca-ra-multa-caca. Cansa, né, gente? O cardio tem que estar em dia. Outra coisa, agachamento. A gente precisa treinar agachamento. Tem que ter um hype aí também, agachamento. E também teve um hype aí na internet. Lorena, você... Lorena tá me colocando em esparro, viu, amiga? Vai, vai. Você só tá perdendo. Eu adoro esparro. Lorena, Lorena. Não, eu quero saber aí da profissional. Porque teve um hype aí na internet. Que aquela abdutora ou adutora... É, cadeira... Eu acho que é criada adutora. Que fecha. Não, acho que era a outra. Aqui abre. Já quero saber. A abdutora. Olha eu aqui. Eu acho que é adutora. Pessoal falando que sempre que... Depois que ele treinava perna nesse negócio. Que sentia uma coisa diferente. Gente, eu nunca sentia uma coisa diferente. É verdade. Então, a gente vai falar. Na adutora eu sinto dores, né? Dores. Na coxa... Eu tô ali pensando. Meu Deus, eu não posso deixar essa carga... Por exemplo, se é no leg. O pessoal fala. Ai, eu senti... Gente, o leg, eu tô pensando em só empurrar essa carga. Porque eu falei, se ela travar em cima de mim, já era. Aí eu tô fazendo uma... Tipo assim, só na ponturrilha. Às vezes eu tô fazendo, sinto vontade de fazer xixi. Tem gente que já me relatou que sentiu outras coisas. Falei, como assim? Na ponturrilha? Na máquina ponturrilha? Como é que é isso? Ai, gente, eu não sei. Não, mas é sério. Já saiu. Já saiu. Se não me engano, gente. Eu não estou aumentando aqui, por favor. Não quero diminuir nem aumentar. Mas já saiu falando sobre isso mesmo. Estudo, uma coisa assim. O pessoal tava relatando. Eu vou estudar. Porque agora eu só quero malhar isso. Eu só quero malhar isso. Eu tô falando de saborelo. E falam que pós-treino de perna também dá aquele gás. Dá um gás. Eu procede. Procede, depende, viu, gente? Porque tem algumas alunas que falam Ai, amiga, eu tô cansada. Olha, até resenha de marido salário bem assim pra minhas alunas. Ó, fala pra Raquel não pegar pesado hoje não, que hoje é sexta-feira, viu? Hoje é sexta-feira. Eu falei assim, olha. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Acabou. Você que lute. Você que lute. O meu treino vai ser feito. Meu treino de quadríceps, meu treino de glúte vai ser feito. Acabou. Eu gosto da elevação pélvica. É o que é ali. Ele tá pegando todas as dicas. Ele tá pegando as dicas. Todas as dicas. Agora, esse negócio da cadeira aí, eu nunca senti nada. Inclusive, eu acho que eu tô malhando super errado. Quero esmalhar pra assistir. Tá malhando errado. Tô malhando errado. Vamos marcar esse treino juntos. Vamos marcar esse treino. E muitas mulheres vão se identificar também. Quando nós estamos com a nossa autoestima baixa, normalmente, a gente, assim, até no nosso relacionamento, o cara tem que ser um cara maduro, um cara, assim, muito, muito… Olha, ela até mudou o tom de voz. Não, pra você entender. Porque, gente, deixa eu explicar pra vocês. Às vezes, a mulher, ela tá com a autoestima baixa, ela não tá no dia legal. E ela, assim, ela não se abre pra aquele momento da relação com o esposo, porque ela tem uma insegurança do corpo. Sem se abrir é difícil, né, amigo? Ela literalmente não se abre. Mas, assim, pela questão do corpo, eu fico, ai, não tem… Vou até mudar a palavra. Ela não tem aquela confiança, aquela autoestima, assim, pra ter uma relação com o esposo por questão do corpo e tal. Então, mulheres, treinem, tá? Treinem, cuidem da alimentação de vocês e tal. E pratiquem exercício físico, porque amor, tudo melhora. Com certeza, amor. Façam cardio, mulheres, não pulem o cardio, viu? O cardio é importante. Inclusive, o cardio é agachamento e cardio. Agachamento, mobilidade, amor. Ó, o quadrilzinho tá um pouquinho, ó, preso ali, né? Não tá fazendo certo o movimento. Mobilidade, gata, academia. Também é o quê? Educativo, amor. Educativo, é prazer. Educativo, é prazer, é prazer, é prazer, tá hoje. Tô amando a nossa conversa, mas vamos adiantar aqui o nosso papo. É, a gente tem um momento aqui, que a gente já conversamos com a audiência, o pessoal mandou muito beijo, muito abraço. Mas a gente abre uma caixinha de perguntas e pede pra as pessoas mandarem algumas afirmações sobre você. E você vai dizer pra gente se é fato ou fake. Certo. Então, vamos começar. Lê a primeira aí, que eu achei fantástica, viu, Lore? Eita, vamos começar aqui. Fato ou fake? Marido de Raquel afirma que detesta aparecer nos vídeos, mas acha melhor aparecer, porque ela levanta 50 quilos na rosca direta. Gente, olha, vou falar. 50 quilos na rosca direta, eu não levanto não, mas olha, isso é fake, viu? Mas que ele é o quê? Que ele é o quê? Tem medo? A firma que detesta aparecer nos vídeos, mas acha melhor aparecer. Fake, ele gosta de me fazer feliz, ele sabe. Tem certeza que ele não tem medo de tomar uma tapa? Não tem, amiga. Depende de como ele age nos vídeos. Ele tem que incorporar o papel. Fala, Felipe, entra no papel. Ou seja, existe um fundo de verdade. Existe uma certa perdão. Mas, gente, ele gosta. Tudo que o Felipe faz, gravando comigo, ele faz, sim, por livre e espontânea vontade. Então, isso é fake. Fake. Pá, carimbo de fake. Fake. Antigamente, Raquel se inspirava em ter um corpo volumoso e agora está preferindo um shape mais slim. É verdade? Fato ou fake? Isso é verdade. Vou explicar o porquê. Entenda. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha essa distorção de imagem comigo mesma? Então, eu precisei me aceitar, né? A cada dia, a gente procura melhorar. Por exemplo, não é todos os dias que você vai estar satisfeita com algo. Às vezes, você tá muito bem. Mas, você olha e fala, eu não tô legal. Eu preciso melhorar nisso e nisso. E você endói do seu marido, você endói do seu personal, né, meninos? Você, né? E tá tudo bem. Mas, assim, hoje eu prefiro, porque é aquele mais fácil de manter. Eu coloco uma roupa, tá tudo bem. Eu já perdi trabalhos de roupas que eu fui fazer uma vez. Porque na época que eu queria ser atleta, eu não tinha prótese de silicone ainda. Eu tinha perdido muita gordura na região do seio, né? Porque o seio é gordura. Sim. Peitoral, musculatura, o seio é gordura. E eu tava muito musculosa. Eu gosto muito de treinar superiores, gente. Mas, depois que eu coloquei a prótese, eu diminui muito o meu ritmo de treino de superiores. Justamente porque eu não queria ficar tão volumosa. E tá tudo bem pra quem quer, tá? Eu tô falando Raquel. E aí, eu falei assim, eu vou aceitar o meu biotipo. E vou trabalhar em cima disso pra eu ficar com o corpo slim, que é aquela mulher definida. Por exemplo, eu coloco uma roupa, uma... Perdão, deixa eu ajeitar aqui. Eu coloco uma roupinha, assim, uma regatinha. E aí, tá tudo bem. Eu tô com meus ombrinhos definidos. Eu tô com meu bispo. Ó, tal dela. Tal, costas definidas. A cinturinha, eu me cuido na minha estética. Doutora Romilda, beijo e obrigada por cuidar de mim também. Coloco um short, uma saia, uma roupinha mais justa, uma roupinha mais salgada. E tá ajustável no meu corpo. E não fico naquela neura de, ah, eu preciso estar com um bumbum grande sempre. Uma coxa grande sempre. Porque, gente, cansa. É uma escravidão, né? É meio que uma escravidão por isso. Por quê? A internet, às vezes, causa isso. Total. As mulheres, homens, às vezes, na cabeça das mulheres, os homens só vão gostar se a mulher tiver a bunda muito grande, a cintura fina. E, gente, isso é um sofrimento pras mulheres. Sério. Por isso que eu falo, gente, se aceitem. Mas procurem melhorar o que vocês querem. E justamente recorram a uma tia que te amava pra vocês. Pronto, tia maravilhosa. Já faz trabalho. Aqui é a próxima, né, Moura? Três. Alunos de Raquel fazem manifestação em frente à academia por não suportar a rotina de treinos. Como é que é? Como é que é? Eu acho que eu vou até entrar pros comentários aí agora, porque eu tô achando que isso é verdade. Por favor, Keyla. Deixa eu falar aqui uma coisa. Vocês esqueceram. Isso é fake. Eu tô dentro, viu? Porque é. Você, Lorena. Você, Lorena. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu recebo várias mensagens. Lorena é uma delas. Sim. Manda foto pra mim, cara fechada. Perdão, eu tô morrendo nessa pele, porque esse búlgaro. Porque é isso, um bisete disso, não sei o quê. Mas elas… Tchau, até a próxima. O treino foi gostoso, maravilhoso. Pró, minha bunda tá grande. Pró, minha coxa tá definida. Pró, tá bom? Então é fake. É. Ela tem que ter minha falta. Vamos fazer o sindicato das alunas de Raquel. Olha! Eu tô de olho, viu? Eu vou descobrir quem foi que mandou a Raquel sobre essas boas. Eu acho que é justo, viu? Justíssimo. É, quarto. Raquel só atende mulheres. Fato ou fake? Pense no que você vai falar! Então, gente. Eu vou explicar pra vocês. É um fato. Tu, mas entenda o que eu falei aqui no início do vídeo. Eu tenho alunos que já são meus alunos desde antes. Então, não tem o porquê eu dispensar os meus alunos, porque são marido das minhas alunas. E que treinam comigo. Mas hoje, o meu público específico é o público feminino. Feminino. É o feminino. Tem uma outra aqui, ó. Vamos lá. Raquel afirma que o treino te ajudou muito a elevar a sua autoestima. Mas hoje, ainda tem vontade de mudar algo no seu corpo e fazer algum procedimento. Fato ou fake? Verdade. Fato. Fato. Algumas mulheres talvez vão se identificar. Vamos lá. A musculação, ela muda-se em corpos. Demais. Demais mesmo. Eu sou autora pra falar isso. Você também, Laura e Keylinha também. Em algum fato. Mal mesmo. Mal mesmo. Não, Laura e Keylinha, a gente conversa depois, hein? No off. Mas assim, entenda. Eu tenho um achatamento na lateral dos meus glúteos, que não acumula gordura, tá? Que é a famosa, o hip-dips, né? Aquele buraquinho? Isso. Que muito quadril é assim, né? Que o quadril, isso, que vai se fundir na lateral. Por quê? Não acumula gordura, tá? Sim. Que é a parte trocantérica ali. Então, eu tenho interesse e tenho vontade, quero fazer um preenchimento nessa lateral. Harmonização glútea. Isso, pra ficar mais redondinha. Justamente porque, gente, eu treino há muitos anos, naquela rotina de aumento de calorias, déficit calórico, uma dieta mais calórica, enfim. A gente ganha volume, perde um pouquinho pra ficar mais definida, enfim. Então, essa lateral, ela não preenche. Quando a mulher, ela já tem um bumbum mais preenchido, tem um volume, tem mais gordura localizada naquela região e tá tudo bem. Você pode, sim, ter um bumbum grande, bonito, treinado, mas aí tem aquela gordura mais localizada ali. Eu não acumulo a gordura nessa região. Então, sim, em algumas poses, esse fato de achatar na lateral me incomoda. E eu quero, sim, fazer um preenchimento, sendo que não vai tirar o mérito do meu treino, de trabalhar o meu glúteo de forma nenhuma, tá? Igual, tipo assim, eu não tinha o peito. Eu treinava, perdi gordura nos seios, diminuiu. Eu coloquei prótese de silicone. Mas não desmerece o meu trabalho há muitos anos no treino. E muito aberta em falar isso, justamente pra mostrar pras mulheres que não quer dizer que vai tirar o mérito do treino, da minha rotina. Mas é algo que eu quero fazer. Então, é verdade. Eu acho que toda mudança, se ela é feita de forma saudável, e não porque você tá desesperada querendo encontrar o corpo perfeito ou se inspirando em pessoas, ela é válida. Porque a gente precisa se melhorar. Sim, sim. Se sentir melhor. Tanto as pessoas fazem hoje procedimentos no rosto pra ter um envelhecimento saudável. A tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu pra dar essa qualidade de envelhecimento. Eu falo que é o gerenciamento do envelhecer. Sim. E no caso do corpo, é a mesma coisa. Eu sou bem livre com o meu corpo, mas tem coisas nele que eu quero melhorar, sim. Isso. E eu não vejo nenhum problema nisso, sabe? Isso não é questão de falta de autoestima. Eu acho que é uma questão de você querer realmente encontrar a sua melhor versão, que é um dos pontos que você bate sempre, né? E a nossa melhor versão, a gente consegue com treino, a gente consegue também com uma cirurgia plástica, quem quer. O problema é quando você nunca consegue atingir, nunca está satisfeita. E também não se esforça, né? Sim. Porque tem mulheres mesmo, que se incomoda, por exemplo, por uma gordurinha ali, localizada, abdominal, que não sai de forma nenhuma. Ah, eu tive filho, tive isso. Raquel, vou fazer uma cirurgia. Sim. Se eu tivesse a condição e tivesse esse incômodo, eu faria. Mas não tira o fato de você ter que cuidar da sua alimentação, sim. Praticar exercício físico, sim. E fazer o seu cardio, sim. Se manter ativa, sim. Porque senão vai ganhar gordura de novo, então, e vai ganhar gordura naquela região de novo e é isso. Eu estou, por exemplo, agora numa fase que eu consegui perder uma gordura legal. Eu estava bem redondinha. E eu acho que eu estou conseguindo conciliar algo que eu nunca consegui, que é alimentação, com treino, com sono, tudo isso, né? Isso é muito bom, Keila. Então, a bebida é a mesma coisa, que eu já não bebia muito, mas eu realmente estou cuidando. Agora, tem uma tal de uma gordura localizada, que eu falo que a minha tem GPS e localização do gordo. Que não tem questão da barriga, que ela não sai. E aí, para eu perder essa gordura, eu vou ter que entrar numa restrição muito grande, que eu não estou disposta, que é o que você falou. Pronto. Eu não estou disposta a fazer. Vai ser um sacrifício muito grande, então, eu prefiro recorrer. Ainda não cheguei nesse ponto de querer fazer. Mas eu já entendi que para eu perder essa gordura da minha barriga, para ela ficar do jeito que eu gostaria. É um processo. Ou eu encaro uma dieta bem restrita, que eu não estou disposta, porque eu amo comer. Ou eu vou partir para uma cirurgia, para uma lipo. E eu não vejo problema nenhum com isso, entendeu? E está tudo bem, Keilinha. Uma coisa que eu falo muito para as mulheres, porque assim, quando você é influenciadora, você tem uma responsabilidade muito grande, né? A parte estética, ela conta muito. Ela ajuda sim. Eu sempre falo. E quando eu estou ali, o pessoal às vezes fala, você é magra, está fazendo o quê? A gente sempre tem algo que a gente pode melhorar. Então, assim, a parte estética, ela ajuda sim, conciliada a uma mudança de hábitos alimentares, de uma rotina, de treinos. Eu tenho um aluno mesmo que fala, Raquel, eu gosto de comer. E eu estou feliz com o meu corpo atualmente, porque eu falo, a partir do momento que vocês treinam comigo, os corpos de vocês também são meus. Eu não sei se eu já falei isso. Já treinou minha bunda hoje, Lori. Já treinou minha coxa hoje, Sté. Porque o seu corpo, o nosso corpo, vocês já treinaram hoje. Porque também me pertence. E assim, é um cuidado que eu tenho. E eu falo para ele, então, você tem que estar ativo. E ele fala para mim, Raquel, hoje eu vim arrastado para a academia. Arthur, você, fui arrastado. Raquel, vim hoje arrastado. Mas eu estou aqui, porque isso aqui me faz bem, a partir do momento que eu chego aqui. E ele vai, ele faz o cardio dele. Ele vai lá, faz o treino dele. Ele, assim, não vou falar que ele é 100% dieta, mas ele sabe o que é bom, o que não pode exagerar nisso. Ó, cuidado disso. Mas tem que estar ativo. Então, quando a pessoa quer uma mudança mesmo, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas quando ela fala assim, olha, com equilíbrio eu vou manter assim, tá tudo bem. É, eu acho que... Depende muito do objetivo de cada um, mas eu acho que o importante mesmo é ter essa consciência, igual você falou. Principalmente agora, a gente, nas redes sociais, as meninas se comparam muito. Então, tem muito essa questão de influenciadoras, né? A gente sabe o peso que isso tem. Então, eu acho que é essa questão de realmente achar esse equilíbrio aí. E que eu acho que você é completamente sensata nesse ponto. E é por isso que eu amo ser do time das mozas. E vou falar, esses dias, ó, pra você ver essa questão, né? Da responsabilidade que o Lori falou. Um tempo, uns meses passados, a minha sogra tava aqui, a gente foi numa pizzaria. E a gente tava comendo gente, juro. Comendo gente, comendo gente! E aí, eu tinha comido cinco pedaços de pizzaria. Nossa! E aí, eu iria pro sexto. E tá tudo bem, porque eu treino pra isso. Mas, gente, não é todo mundo, não pode pegar assim, sem cuidar do meu pote não. Não é assim também não. Calma. Não é a regra, não. E aí, o Felipe falou assim, moça, você não quer mais? Eu falei, não, tô muito cheia. Eu falei, ah, eu queria tanto comer de chocolate. Aí, passou a moça, ele falou assim, moça, você pode trazer uma dessa de chocolate pra Raquel, por favor? Eu falei, não, amor, não vou. Aí, quando ela veio, ela falou assim, eu olhei ali pra ver se era minha musa, se tá comendo pizza. Você come pizza? Eu falei, claro, amor! Eu treino pra isso, mas justamente eu faço o melhor, sempre o meu melhor, pra eu poder ter essas refeições livres, que eu não falo mais refeição lixo, gente, porque é alimento, eu acho que é abençoado, né? Independente de ser uma bube, uma coisa, uma refeição livre. E justamente eu sou feliz, como, e eu falo pra mim, eu tô aqui comendo meu hambúrguer, faço minha refeição livre e tal, mas a semana inteira eu estou cuidando. Quem quer ouvir conselho, vai saber, não, eu preciso mudar assim, assim, pra eu poder viver assim. Quem quer vida mansa, quem quer resultado, viver de qualquer forma, não vai chegar, vai viver frustrada, vai viver frustrado. E é isso. Agora, quem ouve meus conselhos... Tem resultado. Tem resultado e vai seguir no caminho certo. Gente, a gente já tá caminhando pra o final do nosso programa, passou muito rápido, não foi, Lori? Gente, muito rápido. Muita gente mandou mensagem aqui, Vanessa Rodrigues tá aqui mandando um monte de mensagem, Francieli, inclusive elas tão conversando entre si aqui, não tá achando ótimo? Porque as meninas estão fazendo papo no chat. É prima mesmo, porque é conversa igual a outra. É conversa, é uma revenda. Mas eu queria dizer que foi um grande prazer receber você aqui no PODE. Você teve uma contribuição imensa pra falar dessa sua história, da questão do corpo. Dá vontade de treinar com a Raquel, né, Lori? Vamos, vamos. Eu sou suspeita. Mas não é porque eu sou do time, não. É porque realmente eu sei da competência. Eu acompanho há muito tempo, muitos anos. A gente ficou um tempinho sem treinar juntas. Eu falei pra ela de que quando eu te chamei de novo, aí você falou assim, meu Deus, Raquel, eu tava falando de você ontem. Eu tava já pensando nela, né, como uma referência que eu já tive, já fui aluna há muito tempo atrás. E eu tava realmente querendo mudar os meus métodos de treino. E aí pensei nela, ela me mandou mensagem na hora. Conexão. Conexão. Eu acho que é o que a gente tava falando aqui mais cedo. Nada acontece assim por acaso, né. Acho que você tá aqui hoje. Nossa, eu também tô aqui hoje e eu tô muito feliz. Obrigada, Keila, mais uma vez. Obrigada, Keila. Eu tô cercada de mulheres maravilhosas. Graças a Deus. E deixa seus recados, deixa seu Instagram, manda sua mensagem pra quem tá te escutando agora. Fala pra essa câmera. Meus amores, em primeiro já agradecer a Keilinha, a Lori, que foi através de Lori que eu conheci a você. Meu amor, muito obrigada pelo convite das duas, tá? Estou muito feliz de estar aqui, meninas. Se você ainda não me conhece, meu Instagram é raqueloliveira, arroba raqueloliveira personal, tá? Me sigam lá. Vocês vão ter treino de... Vão ter vídeos de treino, vão ter comédia, um molde, tudo um pouquinho, que eu gosto disso, né? Cada pessoa tem a sua essência de uma forma. Tem o Close Training também. Então, Raquel, quero ser sua aluna, quero treinar com você. Ou independente, gente, quer participar do Close, clica lá no link da Bill. Foi um prazer estar aqui, agregada na vida de vocês a cada dia mais, né? Crescer, amadurecer. E é isso, né, gente? A cada dia mais. Espero que tenha outras oportunidades pra gente falar sobre outros assuntos também. Ah, com certeza. Com certeza a gente vai ter. Lori, mais uma vez, obrigada por dividir essa bancada comigo. Você é uma força, foi inteligente. Tem batido uma bola bem bacana aqui. Tá sendo muito boa essa experiência. Muito, muito legal estar aqui. Obrigada, Keila. E foi um prazerzão estar aqui com minha musa, Raquel. Semana que vem a gente tá de novo aqui com Gabriela de Garrido, que vai falar um pouquinho aí sobre o universo da mulher. Ela que é delegada e está à frente do Projeto TEAR. Então, Lori também vai estar aqui comigo dividindo a bancada. E eu quero deixar todos vocês que estão nos escutando ao vivo, diretamente no YouTube. Um grande brejo pra Vanessa, pra Franciele, para... Gente, a menina, tomaram conta do papo. Meu Deus. Para Ari Brito, para Tânia Gomes, para Ari Zé Linha. Todo mundo que estava mandando mensagem aqui no chat. Foi uma delícia. Sigam a gente, se inscrevam no canal. Vamos dar um ibope pra essa galera que tá fazendo acontecer, gente. A gente tá mostrando as potências de Vitória da Conquista. Esse mês, especialmente, estão sendo mulheres. Mas a gente tá recebendo todo mundo aqui. Mais uma vez, o meu agradecimento. Gratidão, meu amor. Agradecimento ao Ariate Filmes. Esse estúdio que está aqui, entregando o melhor, o melhor estúdio de podcast dessa cidade. Obrigada, Juninho, pela sua companhia de sempre. Você é maravilhoso. Obrigada a todos os seguidores minhas, de Lori, de Raquel, por estarem acompanhando, por estarem incentivando a gente. Sigam a gente nas redes sociais. Só Lorota. Raquel Oliveira, personal e Dama das Camelhas. Um grande beijo e até o próximo, gente. Tchau! Tchau, 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 gente.